Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Capítulo 1 Um convite sagrado Saia do seu recinto fechado da limitação. Inspire o ar puro dos pensamentos vitais. Inspire os pensamentos tóxicos do desencorajamento, do descontentamento, da desesperança. Jamais sugira à sua mente as limitações humanas da doença, da velhice ou da morte. Mas lembre sempre a si mesmo. Eu sou o infinito, que se tornou meu corpo. Faça longas jornadas mentais no caminho da autoconfiança. Exercite-se com as ferramentas do tirocínio, da introspecção, da iniciativa. Regozije-se incansavelmente no pensamento criativo consigo mesmo e com os outros. Acima de tudo, cultive o hábito da meditação. Essa é a chave interior que você gira para se conectar com o infinito. Concentre-se ao máximo nos efeitos posteriores da meditação. Você descobrirá então que há um reservatório de poder em seu corpo, mente e alma, mantendo o tempo todo na mente os serenos efeitos posteriores da meditação, sentindo a imortalidade no corpo e o oceano da bênção divina sob as ondas mutáveis das experiências. A alma consegue encontrar um rejuvenescimento perpétuo. Todos vocês são deuses, saibam disso. Olhem para dentro. Por trás da onda de sua consciência está o mar da presença de Deus. Reivindiquem seu direito de nascença divino. Despertem e verão a glória de Deus. Paranhança Yogananda Caro ouvinte, Paranhança Yogananda oferece uma visão de quem você é verdadeiramente. Seguindo seu sábio conselho, você poderá se desvencilhar das atitudes e pensamentos limitadores para descobrir a liberdade e a bênção que o esperam na serenidade interior de seu próprio ser. A meditação é amplamente recomendada hoje por especialistas em muitos campos, dos profissionais de saúde aos ídolos do esporte. Yogananda vai apresentá-lo à meditação e ajudá-lo a descobrir o enorme potencial dessa prática. Você aprenderá que a meditação pode levá-lo para além de uma vida livre de estresse, para além até da paz interior, encaminhando-o para a percepção de seu próprio eu superior, de seu verdadeiro potencial. As palavras de Yogananda têm a força da inspiração da alma e guiarão você ao longo dos passos essenciais que o libertarão das limitações. Transformar seus hábitos cotidianos, descobrir o poder de sua mente, usar a meditação para vivenciar sua verdadeira natureza e, por fim, tornar sua vida exterior um reflexo de sua consciência em constante expansão. Como Yogananda gostava de dizer, chegou a hora de conhecer Deus. Crystal Clarity Publishers Capítulo 2 Controle seu destino 1. Você é hoje aquilo que fez no passado. Graças aos traços secretos, invisíveis, de suas próprias ações anteriores, você controlou o poder de suas ações presentes. Pela lei de causa e efeito que governa nossos atos, você ordenou a si mesmo punições ou recompensas. Provavelmente, já sofreu bastante. Chegou então a hora de se conceder liberdade condicional e sair da prisão de seus próprios hábitos indesejáveis do passado. Como você é o juiz, se estiver pronto para libertar-se, nenhum cárcere de sofrimento, pobreza ou ignorância conseguirá detê-lo. 2. Se você fracassar repetidamente, não desanime. Os fracassos devem servir de estímulo e não de veneno para seu crescimento material e espiritual. O período de fracasso é a melhor estação para plantar as sementes do sucesso. Arranque a erva daninha do fracasso e inicie com vigor aquilo que deseja realizar. O peso das circunstâncias pode esgotá-lo, mas mantenha a cabeça erguida. A morte na tentativa de vencer é sucesso. Recuse-se a alimentar a consciência de derrota. Sempre tente mais uma vez, não importa quantas vezes já tenha fracassado. Persevere ainda um minuto na corrida para o êxito, quando deu o melhor de si e acha que não pode dar mais. Exemplo. A e B lutavam no ringue por um prêmio. A pensou. Golpiei várias vezes e já não posso continuar. B pensou a mesma coisa, mas então A decidiu. Não. Ainda conseguirei dar mais um golpe. Assim, A fez um esforço hérculeo e nocauteou B. É isso que você deve fazer. Desfira mais um golpe. O hábito é um mecanismo mental automático para agir sem que a força de vontade e o esforço sejam mobilizados a fim de iniciar ações novas. O hábito torna a ação mais fácil. Bons hábitos e virtudes são qualidades que sempre geram alegria. Quando usado de maneira errada, esse mecanismo se torna o arqui-inimigo do homem. Maus hábitos atraem coisas ruins. Maus hábitos e pecados são enxertos temporários e danosos na alma. É lamentável a pessoa ser coagida a fazer o mal contra a vontade por força de um mau hábito e depois sofrer devido às más ações praticadas. E é maravilhoso fazer habitualmente o que é certo, multiplicando assim a bondade e a felicidade. A força do hábito domina a vida do homem. Muita gente passa a vida tomando boas resoluções mentais, mas nunca consegue praticar o que é saudável. Em geral, não fazemos o que planejamos, mas apenas o que estamos acostumados a fazer. Não se sinta indefeso caso tenha alguns hábitos indesejáveis. É hora de começar a vencê-los desenvolvendo a força de vontade e o costume da meditação correta e frequente. Você pode se livrar das garras dos maus hábitos e criar atitudes de pensamento e ação que lhe deem os resultados pretendidos. 4. Se você não tem força de vontade suficiente, tente desenvolver o poder do não quero. Quando estiver à mesa e a senhora gula tentar anestesiar seu autocontrole, para você comer mais do que deveria, observe-se. E depois de ingerir a quantidade e a qualidade certas de alimentos, diga a si mesmo, não quero comer mais. E levante-se rapidamente da mesa. Se alguém chamar, John, volte aqui, você se esqueceu dessa deliciosa torta de maçã. Responda, não quero. 5. A única maneira de vencer a tentação é saber que existem coisas superiores a ela. Quando a tentação vier, a primeira medida a tomar é deter a ação ou o impulso. Quando ela se for, só então raciocine, pois a tentação não nos deixa raciocinar. Apenas diga não. Levante-se e vá embora. Essa é a maneira mais segura de destruir a tentação. Quanto mais você fortalecer o não quero perante a tentação, mais feliz será, pois a felicidade depende da capacidade de fazer as coisas que devemos fazer. O hábito se agarra como um polvo ao cérebro e obriga você a fazer determinada coisa. Você não quer, mas faz. Nunca se permita ser vítima de hábitos errados. Lembre-se de que deve ser o chefe de você mesmo. Não deixe que nada nem ninguém o controle. Se algo indesejável se tornar um hábito para você, é tempo de interrompê-lo. Em geral, não gosto de ordens. Quando você ordena que alguém não faça alguma coisa, ele parece ficar ainda mais determinado a fazê-la. O sabor do fruto proibido é doce no começo, mas amargo no fim. Tome bastante cuidado para que ninguém interfira em sua felicidade. 6. O homem que se julgava imune à tentação O Sr. J. era um beberrão inveterado, mas depois de conhecer um santo, fez votos de parar de beber. Ordenou aos criados que escondessem seu vinho caríssimo em caixas trancadas, que ficassem com a chave e só servissem a bebida a seus amigos. Por algum tempo, o Sr. J. se sentiu feliz com a força de sua resolução contra o álcool. Não tinha consciência do poder invisível do hábito da bebida. Tempos depois, sentindo-se imune à tentação do álcool, pediu aos criados que lhe devolvessem a chave das caixas de vinho, para ele próprio servir os convidados, julgando-se mentalmente seguro. Achou que era trabalhoso demais descer à adega para pegar as garrafas e decidiu deixar algumas guardadas na sala. Depois de alguns dias, o Sr. J. pensou, já que estou imune à bebida, vou apreciar o brilho do vinho tinto na garrafa sobre a mesa. Todos os dias ele olhava para a garrafa. Pensou então, como não me importo mais com a bebida, vou degustar o vinho e cuspi-lo em seguida. Fez isso. E pensou logo depois, dado que estou fortalecido em minha decisão, não haverá mal algum se tomar apenas um golinho. E não tardou a decidir. Como venci o alcoolismo, vou tomar apenas um gole de vinho por vez, tantas vezes quantas minha vontade livre desejar. Então, ficou bêbado e passou a se embebedar diariamente, tal como fazia antes, apesar de sua resolução. O Sr. J. não percebeu que sua resolução contra o álcool não teve tempo de se transformar num bom hábito. São necessários de cinco a oito anos para substituir um mau hábito por um bom. Antes que um bom hábito se forme em definitivo, o dependente precisa permanecer longe dos ambientes ou atitudes que desencadearam sua dependência. Acima de tudo, não pode deixar que maus pensamentos invadam sua mente. Pensamentos geram ações e são, por isso, mais perigosos. Se sua tendência é viver no plano material, gerador de misérias, aprenda a se distanciar dos ambientes de tentação e a eliminar pensamentos que porventura o tentem. Cerque-se do ambiente certo e mantenha a mente repleta de pensamentos que o beneficiem. 7. Uma das causas do fracasso é você não comparar seus maus hábitos com a força de vontade imprescindível para combatê-los. Um talento extraordinário não é tão necessário quanto um propósito firme e um esforço constante. Não continue a suportar o peso das fraquezas mentais e morais herdadas do passado, mas queime-as na fogueira da resolução e torne-se livre. Quando você decidir fazer algo que sabe ser absolutamente certo, faça-o a qualquer custo. Isso conferirá a sua vontade, guiada pela sabedoria, mais poder sobre seus maus hábitos. Esqueça o fracasso material do ano passado, as fraquezas mentais e morais, a indiferença espiritual e as meditações praticadas sem grande empenho, usando a vontade para ser próspero, autocontrolado e capaz de meditar profundamente até entrar de fato em contato com Deus. Na meditação, a mente retira a força vital dos músculos e nervos, concentrando-a nas células do cérebro, onde os maus hábitos mentais estão entranhados. Essa energia vital concentrada no cérebro elimina as ondas dos hábitos mentais ali alojados. O método correto de meditação é o único caminho para a liberdade total e o sucesso duradouro. Você tem de contatar Deus conscientemente. Se encontrá-lo, conquistará o autodomínio e se livrará das condições limitadoras. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. e deixar sua avaliação. E aí itte Obrigado.